Agora, para falar mais sobre a reta final dessa campanha, a gente recebe o cientista político do IBMEC do Rio de Janeiro, o professor José Niemeyer, mais uma vez nos atendendo, mostrando, né, professor, o lado eclético também do senhor como especialista. Boa noite, bem-vindo. Oi, Tiago, um abraço a você, aos assinantes da Jovem Pan. Parabéns à Jovem Pan, que está cobrindo tão bem a política interna no Brasil, já que a política internacional vocês já estão há muito tempo cobrindo de uma maneira muito eficiente. Então, vamos falar um pouco de política doméstica hoje. É isso, obrigado, professor. Bom, professor, aqui em São Paulo tivemos a divulgação dessa pesquisa da Tafolha, primeiro turno foi uma campanha muito agressiva, agora o Tom baixou um pouco mais os ataques entre os dois candidatos e eu pergunto para o senhor o seguinte, né, há ainda uma diferença grande entre os dois candidatos, mas essa diferença foi diminuindo ao longo dessa semana, como mostraram as pesquisas. O que é mais primordial nessa reta final? O que vai pesar mais? Nós temos os eleitores indecisos, temos também eleitores que mudam o voto em cima da hora, claro que essa é uma característica talvez mais do primeiro turno, né, só que já há um voto muito fidelizado, como apontam as pesquisas. Professor. Tiago, eu acho que o mais importante é o eleitor que diz que não vai participar votando no segundo turno, que é um número grande. Por quê? O que aconteceu nessas últimas eleições? A esquerda perdeu muita força, a esquerda, a centro-esquerda também perdeu força, a centro-direita ganhou força e a extrema-direita perdeu espaço também. Por isso que a centro-direita, uma direita mais baseada em princípios da democracia, em princípios de livre mercado, ganhou tanta força, porque a extrema-direita perdeu força. Os eleitores de Pablo Marçal talvez sejam eleitores mais ligados a uma maneira de você desconstruir o cenário político. Eles são mais niilistas do ponto de vista filosófico, vamos dizer assim. Eles não acreditam muito no sistema. Se esses eleitores deixarem de votar, eu tenho a impressão que o cenário vai mudar pouco e Nunes deve vencer as eleições no domingo. Agora, se esses eleitores decidirem votar e se parte deles forem jovens e são jovens, pode ser que alguns desses jovens que votaram em Pablo Marçal votem em Boulos. Quer dizer, pode haver uma pequena migração de votos até da candidatura Marçal para Boulos. Agora, a grande maioria daqueles que votaram em Marçal, se decidirem votar, devem apoiar Ricardo Nunes. Então, é muito grande a chance de Nunes estar eleito no domingo. Agora, temos que aguardar como esses que dizem que não vão votar vão se posicionar, se não vão votar mesmo ou se vão até as urnas no domingo. Eu acho importante isso, por aquilo que eu falei. Tenho a impressão que no Brasil, a centro-esquerda, cada vez, vai ficar com o discurso mais próximo da centro-direita. Eles vão se aproximar. E em 26, eu acho que vai ficar muito claro isso, nós teremos candidatos fortes da centro-direita e um ou outro candidato da centro-esquerda. Vamos chamar o Diego Tavares, nosso comentarista, nesse sábado para fazer a próxima pergunta. Diego? Sr. José Niemar, muito boa noite. Um prazer conversar com o senhor aqui no JJP. Professor, nós tivemos uma live encampada por Pablo Marçal, que chegou a convidar o prefeito Ricardo Nunes, que se recusou, mas que conseguiu trazer Guilherme Boulos para falar sobre questões inerentes a essas eleições. Como o senhor avalia o reflexo dessa live no Senado Eleitoral? Ela foi positiva ou negativa para o Guilherme Boulos? Tavares, boa pergunta. Então, o que eu estava falando, eu tenho a impressão que se os eleitores de Marçal, parte deles, decidirem ir às urnas domingo e estiverem percebendo esses movimentos de uma certa aproximação, por mais que a base do pessoal não tenha gostado, mas de uma certa aproximação, pelo menos uma tentativa de troca de informações entre Boulos e Marçal, pode ser que Boulos ganhe votos dentro de um eleitorado, vamos imaginar, mais jovem, um eleitorado mais, como eu disse, que quer mudanças, que ele ganhe votos nesse eleitorado de Marçal. Nós temos que ver como vai se posicionar o resto dos eleitores de Marçal. Se eles vão realmente não votar, não participar, ou se vão, até por um receio, aí também ideológico de uma vitória de Boulos, que para muitos deles Boulos traz um perfil de radical, eles apoiam Nunes e aí Nunes, como eu disse, deve vencer as eleições. Então vai depender muito. Parece que o número é 20% daqueles que dizem que não vão votar. Isso é muito voto para a gente considerar o resultado agora. Nós temos que aguardar o dia da eleição e a cobertura da Jovem Pan. O professor, é interessante, eu estava até comentando com o Diego mais cedo, a forma como os dois candidatos trataram os padrinhos. No caso do atual prefeito, muitos analistas falam que foi aquele apoio que ele não mergulhou de cabeça nesse apoio e até o ex-presidente Bolsonaro não esteve tão presente aqui em São Paulo, poucas vezes falando sobre a campanha de Ricardo Nunes. E do outro lado, o presidente Lula aqui nessa reta final não pôde comparecer por causa daquela queda que ele teve no Palácio da Alvorada e também mostrando que em 2022 houve uma frente mais ampla de apoio à Lula e agora, não necessariamente, quem votou em Lula em 2022 vai votar em Guilherme Boulos. Eu queria perguntar para o senhor exatamente sobre isso, o peso dos padrinhos, vamos dizer assim, nessa reta final. Tiago, eu vou desconstruir os padrinhos agora. Tomara que os padrinhos cada vez tenham menos força na política brasileira. Eu, como cientista político, não posso admitir que a democracia brasileira se fundamente em figuras específicas, em sujeitos específicos, seja Lula, seja Bolsonaro. Isso é muito ruim para o sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro deve funcionar a partir de propostas, ideias, agendas de partidos políticos que são aquelas instituições que vão intermediar a relação do povo com os governantes ou do eleitorado com os governantes, dos cidadãos com os governantes, colocando os cidadãos como eleitores, aqueles que podem votar e participam do processo eleitoral no Brasil. Então, tomara que o peso dos padrinhos esteja diminuindo. Tomara. E que os eleitores comecem a perceber que esse país é um país muito forte, é um país com grande capacidade e vontade, inclusive no sistema internacional, para se inserir no sistema internacional e se desenvolver do ponto de vista interno, e que precisa, como governantes, de ideias, não de pessoas, não de pessoas que ficam centralizando o debate de maneira, às vezes, muito perigosa, tanto para lá quanto para cá. Então, tomara que os padrinhos políticos estejam perdendo força. Agora, eles ainda têm uma força muito grande, claro. Lula representando os partidos mais de esquerda e centro-esquerda, e Bolsonaro representando mais os partidos de centro e centro-direita. Por mais que eu tenha a impressão que na centro-direita outras lideranças vão surgir e vão ofuscar a liderança de Bolsonaro, como Ronaldo Caiado, como Zema, como Tarcísio de Freitas. Cada vez mais, como o tempo passa e esses líderes vão envelhecendo, tanto Bolsonaro como Lula, que inclusive já está no final de sua carreira política, eu tenho a impressão que cada vez mais o eleitorado vai ganhar uma maturidade e perceber quais são as propostas da centro-direita e da centro-esquerda. Por exemplo, Tabata, ela foi muito bem no primeiro turno. Tabata representa uma liderança hoje da centro-esquerda. João Campos, também, em Pernambuco, representa uma liderança da centro-esquerda. Tarcísio, uma grande liderança da centro-direita. Ronaldo Caiado está fazendo um governo excelente em Goiás e com muita força no centro-oeste. E esses candidatos têm propostas, na minha opinião, muito mais do que Lula e Bolsonaro. Professor, mais uma pergunta do Diego. Diego? Professor, na live, sobre a qual eu te questionei há pouco, o Pablo Marçal deu uma declaração de que a política nacional será pautada por uma suposta polarização 2.0 entre ele e Guilherme Boulos, segundo o ex-coach, nos próximos 30 anos. Na sua avaliação, esse processo eleitoral de 2024 arrefeceu a polarização ou tornou a polarização mais aguda? O senhor aposta que, em 2026, teremos eleições polarizadas? É o que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, Tavares. Eu acho que não. Eu não acho que o debate político brasileiro vai ficar resumido a Pablo Marçal, por mais que ele tenha sido um agente político que ninguém esperava, com uma performance muito forte e também com Boulos. Não acho. Acho que ele tem uma particularidade muito específica dentro do cenário político brasileiro. Em 2026, nós vamos ter menos polarização, vamos ter uma playa de candidatos, um conjunto de candidatos em maior número na centro-direita e em menor número na centro-esquerda e alguns candidatos de centro, como Simone Tebet e Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin pode vir candidato pelo PSB e ele tem uma posição mais de centro. Então, vamos ter, assim espero, Oxalá, assim espero, teremos uma eleição em 2026, que já está sendo fundamentada a partir do que está surgindo agora nas eleições municipais no Brasil, uma eleição com mais ou menos seis a sete candidaturas de centro-direita, a maioria de centro, e uma outra de centro-esquerda, um debate muito mais aprofundado e sem posturas messiânicas, nem de lá, nem de cá. Professor, mais uma questão. Eu só estava fazendo esse mapa do Brasil, né? Normalmente a gente se debruça depois do primeiro turno para saber qual partido mais perdeu, o PSD de Gilberto Kassab foi um dos grandes vencedores, se não o mais vencedor desse primeiro turno, mas eu pergunto, professor, em relação às legendas. Aqui em São Paulo também o derretimento do PSDB, as derrotas do PT, de que forma o Brasil vai sair dessas urnas, não necessariamente que isso se repete em 2026, porque cada eleição tem uma história, mas muita gente fez análise que foi uma vitória da centro-direita. E isso deve permanecer? Que leitura que o senhor pode fazer como cientista político em relação a isso? Esse resultado é evidente. Uma vitória da centro-direita, o PT, o Partido dos Trabalhadores, perde força. Nós vamos ter que buscar outras agremiações junto ao PT, até para fazer um arco de alianças maior à esquerda, à centro-esquerda, talvez o PSB. O PSDB, dedidado de Kassab, e de Eduardo Paes lá no Rio de Janeiro, por exemplo, é um partido que se adequa bem a qualquer agenda política. E eu não sei se isso deve ser criticado. É um partido de centro, que quer a democracia, que quer o desenvolvimento econômico, e talvez ele até apoie em 26, no segundo turno, um candidato mais de centro-esquerda. Não é algo que eu acho que o Kassab tira da frente. Tanto que o arco de alianças de Eduardo Paes do Rio de Janeiro tinha até aliados do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. Então, a ex-ministra Jandira Feghali. Então, a deputada Jandira Feghali. Então, eu tenho a impressão que nós vamos sair de 22 nos preparando para candidaturas, como eu falei, mais fortes de centro-esquerda. Aí, com o PSB, eu não acho que o pessoal também tenha força nacional para ser o centro-hegemônico da esquerda ou da centro-esquerda em 26. Não acho que tenha. O PT vai ter que mudar, né, Tiago? O PT tem que deixar de ser um partido de corporativismos, ele tem que deixar de ser um partido que pensa a desigualdade, deve continuar pensando a desigualdade, mas pensar a desigualdade não só a partir da ação afirmativa do Estado. Também a partir da ação afirmativa do Estado, claro. Isso eu defendo, é a minha linha também de conceitual teórica num país ainda muito desigual como o nosso. Só que o PT tinha que olhar mais, por exemplo, o empreendedorismo, o que os jovens estão pensando com relação à política e com relação ao desenvolvimento econômico. O PT tinha que se arejar mais e buscar dentro do partido outras lideranças, porque tenho a impressão que o presidente Lula não é o perfil adequado para disputar em 26. Por exemplo, Haddad teria um perfil talvez mais próximo hoje do centro, para disputar, mas o PT como partido precisa se arejar mais. Precisa ser um partido que continue tendo a causa da desigualdade como seu principal farol, eu acho isso correto, isso combina com o PT desde sempre, mas o PT precisa se aproximar mais ao centro e principalmente dos jovens e dos jovens que querem empreender, dos jovens que estão em várias cidades, em várias regiões desse país e que percebem um futuro muito aberto, mas precisa ser um futuro direcionado a partir de políticas públicas. E o PT devia olhar para esses jovens que têm essa vontade de fazer parte do crescimento econômico. Professor José Niemeyer, que é cientista político do IBMEC do Rio de Janeiro. Como sempre, professor, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Eu ia desejar bom voto, mas soltar no Rio, aí a coisa já foi liquidada no primeiro turno. Muito obrigado, professor. Tiago, eu agradeço a você, um abraço ao Tavares. Eu estou, na verdade, em Guararapes, interior de São Paulo, mas falando muito bem com a Jovem Pan aqui do interior do Brasil, pertinho do Mato Grosso. Boa eleição a todos. Um abração ao assinante da Jovem Pan. Muito obrigado, professor. Então, bom fim de semana.